A semana promete em Santa Catarina três visitas ilustres. A primeira delas, na quarta-feira, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que veio para fazer uma reunião com a direção do partido, aqui pilotado o partido, pelo ex-deputado Renato Rini, onde busca aí já inserir o PTB no contexto eleitoral de 2018, com a possibilidade aí de entendimento ou com o PSD numa extremidade ou mesmo com o PMDB. E não descartando-se, inclusive, a possibilidade de um acerto com o PSDB, porque no plano nacional os trabalhistas do PTB estão fechados com a pré-candidatura de Geraldo Alckmin. Logo na quinta-feira, no dia seguinte, o ex-senador Pedro Simón, 65 anos de vida pública, vem dar uma palestra na Univali, aqui em São José, e com toda a sua bagagem de experiência e de decência no exercício da vida pública, nunca levantou-se um senão em relação à conduta de Pedro Simón. Uma bela oportunidade para acompanhar as palavras desse grande homem público. E no domingo, o PPS traz a sua principal liderança, Carmin Zanotto, traz ao Estado, também para uma agenda, aliás, no Vale Itajaí, na cidade de Itajaí, o senador Cristóvão Buarque, que já foi candidato à presidência da República pelo PDT e hoje é o nome do PPS para disputar em 2018. Agenda cheia aqui no Estado catarinense.